E aí, criança presa, e aí, brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça, e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de trapaças, e aí, brinquedos de trapaças, Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. As canções de minar Me deixa no galho No galho da lua No charme do sol Pra me despertar Estrela que brilha Em meu peito e me leva Pro céu Encanto os cantigas As canções de minar Me deixa no galho No galho da lua No charme do sol Pra me despertar Vem, amigo Nadar nos rios Vem, amigo Plantar mais rios Vale no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo Plantar nos rios Vem, amigo Plantar mais rios Vale no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo Vem, amigo Nadar nos rios Vem, amigo Vem, amigo Te ajudar Vem, amigo Vem, amigo Obrigado.